Música 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 Quero te apresentar a ti, ó Deus Te ofertar em louvor e entregar E derrar os teus planos, cumprir Se tu possas achar em mim a voz Que deseja ouvir, que toca o Espírito Avisão, enche o meu coração Que seja o Espírito, a carne do meu som Seu padeiro, corriga e abençoa Te chame de novo, te discutir Seu caminho para a morte Que o mundo anda no meu Senhor Que quer se desfazer Com a paz Será tipo a dor de outros Seu caminho para a morte Que o mundo anda no meu som Seu caminho para a morte 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 Senhor, conhece os que são seus, loucador, sincera de uma dor, me separou, me maior, nos revela para sempre. Senhor, conhece os que são seus, loucador, sincera de uma dor, me separou, me maior, nos revela para sempre. Senhor, conhece os que são seus, loucador, sincera de uma dor, me separou, me separou, me separou, me separou, me separou, me separou. Senhor, conhece os que são seus, loucador, sincera de uma dor, me separou, me separou, me separou, me separou. Senhor, conhece os que são seus, loucador, sincera de uma dor, me separou, me separou, me separou, me separou.